Galera, vamos lá aqui, o assunto é membrana celular, membrana plasmática ou plasmalema. Fica ligado que esse assunto é importante, me acompanha, vamos lá. Ó, membrana plasmática, também chamada de membrana celular, plasmalema, membrana citoplasmática, é tudo sinônimo, tá galera? Ó, do que ela é feita, Harry? Ela é feita de lipídio e proteína. Eles sabiam que a célula era delimitada por alguma coisa, mas não sabiam que coisa era essa. Através de reações químicas provaram que era feita de lipídio e proteína. Então a membrana é lipoproteica, lipídio e proteína. É muito mais lipídio que proteína, então existe uma base lipídica, tem muito mais lipídio. Então a membrana plasmática, importante informação para ti, ela é lipoproteica. Ô, Harry, que lipídio? Boa pergunta. É um lipídio chamado de fosfolipídio. Então existe um fosfolipídio que é um lipídio complexo. Lipídio complexo é um lipídio somado a algo a mais, vai ter um fosfato ligado ao lipídio. Esse cara aqui é um lipídio esquemático, onde a cabeça é um álcool que se chama de glicerol, que se chama realmente glicerol. E a cauda é um ácido carboxílico chamado de ácido graxo. Então vai ter glicerol e ácido graxo. Quem quebra, quem quebra lipídio é a lipase, separando esse cara desse cara. O glicerol é o álcool. Primeira perguntinha, o lipídio dissolve em água, mistura em água lipídio, não dissolve, né? Tu lembra que a água, ela é polar? E tem uma frasinha que diz o seguinte, ó, pra ti aqui, ó, fica ligado. A água tem uma frasinha que diz, semelhante, dissolve semelhante. Como a água é polar, o que dissolve em água é polar. O que não é dissolvido é apolar. Então me diga, lipídio mistura em água? Pra ti aqui, ó, lipídio mistura em água, lipídio não mistura em água. Então o princípio do lipídio é apolar. Porém, porém, vai ter uma baixa polaridade. Porque uma região, ela topa a água, uma região não topa a água. Então realmente uma região topa a água, gosta de água, uma região não topa a água. Então a região glicerol é a parte que gosta de água, é o álcool. Aliás, se eu botar álcool em água, mistura? Sim, porque o álcool topa a água. Então o glicerol é a parte hidrofílica. Aço graxo é a parte que não gosta de água, é a parte hidrofóbica. Filia que gosta, gosta de água. Fobia que tem aversão, não gosta de água. Tudo bem, galera? O glicerol gosta de água. Então é a parte do álcool, então é o álcool que mistura em água. Então é a parte polar. E o aço graxo é a parte polar. Harry, essa explicação, ela é importante? É sim. Aliás, esse conhecimento é bem importante. Tem esse conhecimento, tá legal? Vamos lá aqui, ó. Então aqui eu botei o esquema de uma membrana plasmática. E a gente quer saber como é que ela é feita. A gente já sabe que ela é feita de lipídio e proteína. Mas como é a estrutura da membrana? Os caras usaram isso usando apenas raciocínio. Vamos ver, ó. Aqui é o meio intracelular. Eu vou chamar de meio intracelular MIC. E aqui é o meio extracelular, MEC. O MIC e o MEC. Meio intra e meio extra. Aqui dentro da célula, galera, tem água? Tem água. Fora da célula tem água? Também tem água. Legal. Aqui não saber como é que a membrana é constituída. Como boa parte da membrana é lipídica? Usar o lipídio, então, como análise inicial. Vamos ver. Poderia ser a membrana feita dessa forma? Vamos ver. A cauda não topa água. Opa, e aqui dentro tem água. Então, não poderia ser. Porque a cauda, ela é hidrofóbica. Ela tem aversão à água. Então, não poderia ser dessa forma. Poderia ser ao contrário. Poderia ser dessa forma aqui. Vamos ver. Fora tem água. E a cauda não topa água. Não poderia ser. Não tem como. Poderia ser estilo 69. 69 é apenas um número que é o meia e o nove. Pode ser estilo 69? Não. Por que não pode ser estilo 69? Porque a cauda não topa água e aqui tem água. A cauda não topa água e aqui tem água. Não pode ser estilo 69. Pode ser estilo penca, um atrás do outro. Penca ou atrás do outro. Harry, pode ser. Não pode. Por quê? Porque a cauda não topa água e aqui tem água e aqui tem água. É pior ainda. Não pode. Qual é a conclusão, Harry? Eu já sei. Membrana não existe. Não, ela existe. Mas como é que é feita a membrana, então? Aí os caras concluíram que a parte da cauda não pode ter contato com a água. Então, bolar é o seguinte modelo. Sim, ó. Um lipídio fala para o outro. Eu protejo o teu rabo, tu protege o meu rabo. Eu protejo o teu rabo, tu protege o meu rabo. Então, eu protejo o teu rabo, protege o meu rabo. Eu protejo o teu rabo, protege. Então, um protege o rabo do outro. Então, fica um esqueminha. Fica um lipídio com o rabinho para dentro. Ou lipídio com o rabinho para dentro. Formando uma bicamada lipídica. Duas camadas de lipídio. Onde a parte hidrofóbica vai ficar protegida. Então, galera. Então, a membrana é feita dessa forma. Fica um lipídio com o rabinho contra o lipídio. Um fala para o outro. Eu protejo o teu rabo, protege o meu rabo. Eu protejo o teu rabo, protege o meu rabo. Então, fica rabinho com rabinho. Formando uma bicamada lipídica. São duas camadas de lipídio. Tá certo? Hoje, essa região interna aqui, ó. É a parte que não topa água. Porque, ó. Se aqui é a membrana, vai ter água aqui e vai ter água aqui. Vai ter água aqui e aqui. E aqui no meio, não deveria passar água. É a parte protegida da água. Então, aqui é a região hidrofóbica. E aqui, tu vai encontrar a região hidrofílica. Que tem contato com a água. Então, dessa forma, é o esquema da membrana celular. Membrana plasmática ou plasmalema. Plasmalema é um sinônimo pouco utilizado. Mas poderia ser utilizado. Se cai plasmalema, ferrou. Muita gente acaba errando. Tá? Vamos lá aqui, ó. Então, nessa membrana lipídica, tu vai ter proteína enfiada. Penalha encrustada ali, ó. Tá aqui. Esse modelo, chamado de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Mosaico é uma arte em pedacinhos. Então, vai ter porções aqui, ó. Então, o mosaico funciona a proteína. Por que fluido? Porque o lipídio possui fluidez, mobilidade. Então, esse modelo que chama mosaico fluido. Importante saber disso, tá, galera? Aliás, membrana plasmática é importantíssimo. O que mais cai é a parte de estrutura e a parte também de transporte pela membrana. Importantíssimo. Fica ligado. Vamos lá. Aqui, ó. Membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática ou plasmalema. É tudo igual. Já falei pra ti isso antes. A membrana plasmática, quem tem? Toda a célula. Presente toda a célula. Não tem célula aqui, não tem a membrana. Seja a célula procariótica, seja a célula eucariótica. Todo mundo vai ter. Separa quem? Separa... Ele delimita espaço celular, delimita o meio intracelular, separa o mic do mec, o meio intracelular, do meio extracelular, delimita o espaço celular, separando o mic do mec. Feito com lipídio e proteína. Muito mais lipídio do que proteína. É muito mais lipídica. Beleza, gente? E o lipídio chama de fosfolipídio, que é o lipídio complexo, que eu te expliquei agora. A rígido. A membrana, ela é flexível. Por quê? Porque o lipídio, ele é fluido. Ó, vamos falar em lipídio. Quando falo em lipídio, o que te vem à cabeça? Vem gordura, vem óleos, vem cera. E nada é rígido. Ó, a cera não é rígida. A... 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 O óleo não é rígido. Então, a membrana, ela vai ter uma característica flexível, não rígida, não dura. Permeabilidade. A membrana, ela é o porteiro. Ela diz, você entra, você não entra. Você sai, você não sai. E o grande critério é o tamanho e a carga. É o grande critério. Se possui polaridade ou não possui polaridade, se o tamanho, isso tudo são critérios. Beleza? Então, ela é seletiva. A membrana, ela é seletiva. Rari, ela é impermeável, sem impermeável, impermeável. Impermeável, nada passa. Impermeável, tudo passa. E ela seleciona. Então, ela é semipermeável. Então, a membrana é seletiva. Portanto, sem impermeável. Ela é que controla. Ela é o porteiro. Ela diz, você entra, você não entra, você sai, você não sai. Como eu acabei de falar para ti. Tudo bem? Estática. A membrana é estática? Rari, não. Ela é dinâmica. Imagine, então, o lipídio. A membrana é feita de uma matriz lipídica. E o lipídio, ele possui essa fluidez. Imagine uma piscina. Uma piscina. Imagine uma piscina e tem uma boia flutuando. Essa boia está flutuando aqui. Depois pode estar lá? Pode. Depois pode estar aqui? Pode. Depois pode estar lá? Pode. Por quê? Porque a água permite com a sua fluidez que essa boia, ela caminhe nessa matriz, a cosa. A mesma coisa aqui. A proteína que está enfiada nessa membrana, ela está dentro de uma matriz fluida. Então, essa proteína, ela pode estar aqui, ela pode estar variando. Ela fica variando nessa membrana. Então, a membrana, ela é dinâmica e não estática. Regeneração. Como lipídio. Se eu pegar duas gotas de lipídio, duas gotas de lipídio, uma gotinha de lipídio, uma gotinha de lipídio. Então, tem uma gota de lipídio e uma gota de lipídio. Passa uma agulha fininha entre as duas, elas vão se somar. Porque o lipídio, então, ela vai se unir. A membrana, como ela é boa parte, ela é lipídica, ela vai ter essa propriedade. Uma alta regeneração. Então, alta regeneração, fácil regeneração. Então, aqui, ó. Então, essa membrana chama o modelo mosaico fluido. Mosaico funciona na proteína, fluido por conta do lipídio. Aqui possui uma micamada lipídica. Vamos ver o que é um. Um é a proteína que atravessa a membrana, chamada proteína transmembrânica. Então, o número um é a proteína transmembrânica, também chamada proteína integral. Ou proteína intrínseca. Proteína intrínseca, transmembrânica ou integral. É o que explica a passagem de água. Porque a água não poderia, em tese, passar por aqui. Então, ela vai passar por aqui. A água e substâncias que são solúveis em água, que passam junto com a água. Então, aqui é como se fosse um canudo, galera. Então, aqui são canudos. Então, aqui é uma proteína integral, intrínseca ou transmembrânica. Número dois, proteína extrínseca. Seja para fora, seja para dentro da célula, mas ela está na periferia. Portanto, proteína periférica ou extrínseca. Número três. Número três e número quatro, é um votório que eu vou falar para ti no final dessa aula, que é o glicocálix, que é típico de célula animal. Glicocálix, glico é glicígio. Então, aqui tem um glicocálix. É uma camada de carboidrato, uma camada de açúcar sobre a membrana. Como esse glicígio está preso à membrana, ou está preso ao lipídio, ou preso à proteína. Então, se chama de glicoproteína, glicolipídio. Glicoproteína e glicolipídio. Isso se chama glicocálix. Então, essa célula aqui é uma célula animal, porque tem o glicocálix. Beleza, galera. Vamos continuar. Vamos lá. Ó, diferenciações, interditações. Vai encontrar desmossomos, vai encontrar microvelocidades, plasmodesmos, cílios e flagelos. São as únicas, não são as mais importantes, tá? A membrana plasmática, ela vai ter funções a mais do que essa que eu te falei. Porque ela vai compor algumas estruturas importantes. Ela vai participar de algumas estruturas importantes e tem funções estabelecidas. Vamos ver aqui, ó. Então, interditações, desmossomos, microvelocidades, plasmodesmos, cílios e flagelos, não são as únicas diferenciações ou especializações da membrana. Beleza? Vamos lá aqui, ó. Começar com interditações. Vamos ver. Vamos pegar células epiteliais. Células epiteliais constituem tecido epitelial. São células muito juntinhas. São células muito juntinhas. Imagina, uma parede de tijolos. É feita de tijolos. Rário, óbvio. Tudo bem. É legal que o tijolo fique bem juntinho ao outro. Mas não basta ficar bem juntinho e ficar bem colado. Então, para colar, tem que ter uma estrutura para colar, para poder conectar. Então, aqui, ó. Tecido epitelial, tecido epitelial. Detalhe. Só ocorre isso em tecido epitelial. Somente em célula animal. Só. Só ocorre animal. Então, tecido epitelial, tecido epitelial. Seria assim, Rário? Seria assim. Por quê? Porque tem que ter um encaixe para poder prender fortemente. Então, fica assim, ó. Aí, se chama de interditações. Inter é inter. Digitações, dígitos, dedos. Como fossem dedos que se ligassem. Então, em vez de ser célula a célula, aqui não tem um encaixe bom. Então, fica célula a célula. Vai ter um encaixe bom. Opa! Ficou fortemente ligado. Então, para que servem interditações? Para aumentar a aderência, aumentar a adesão. Essa é a proposta. Tá certo, galera? Vai encontrar isso aonde? Célula animal. Somente tecido epitelial. Porque são células muito próximas. Vamos lá. Ó. Aqui é um esqueminha de um livro que eu tirei. Ó. Então, vai encontrar aqui, ó. Interditações. Só que, na real, é bem mais severo que isso. Tu vê que eu fui sutil. Aqui tá mais severo. Vou botar aqui uma foto pra ti. É uma foto. É uma micrografia. Olha como é que é, na real. A, aumenta a adesão, a aderência. Tu vai encontrar em células animais. Ó. Aqui, célula A e célula B. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui a interditação? Olha que coisa absurda aqui, ó. Ao encaixe, existe o... É... A membrana, ela entra no outro estopular, ela de volta, assim, ó. É bem mais severo daquilo que eu te falei. Qual o objetivo mesmo? Aumentar a aderência. Rádio, como a gente chama, chama interditações. A palavra quer dizer entre dedos. Vamos lá continuar. Agora, desmossomos. Desmossomos cumpre o mesmo propósito. A mesma função das interditações, só que uma estrutura diferente. Desmos quer dizer junção. Desmos é junção, somos é corpo. É um corpo que vai juntar, que vai unir. Desmossomos. Então, célula epitelial, célula epitelial. Vai encontrar onde? Em célula animal. Apenas em tecido epitelial, só. Com o objetivo de aumentar a aderência. Como, Rádio? Vou te explicar isso. Aqui, ó. Imagina que eu tenha... Peraí. Imagina que eu tenha a célula e célula. Vou botar assim, ó. Membrana e membrana. Pode ser? No meio vai colocar uma cola. Sei lá. Botei uma cola. Botei uma cola aqui. E daí uma galera empurra pra cá. Uma galera empurra pra lá. Fica assim, ó. Fica fortemente ligado? Fica. Aliás, fica fortemente ligado. Fica assim. Porque tem uma cola no meio. Aqui, ó. Aí empurra pra cá. Empurra pra lá. E fica... Fica fortemente ligado. Com o objetivo de aumentar a aderência, aumentar a adesão. Tudo bem, Rádio? Tá legal. Aí o que acontece? Então aqui, ó. Aqui vai ter uma proteína em vermelho. Rádio, isso parece. Cala a boca. Vai ter uma proteína em vermelho chamada proteína aderente. Que é a queratina. É uma proteína colante aderente. Aqui, ó. Proteína aderente. Vai encontrar aqui proteínas escoras que vão escorar, que vão botar. Imagina que tem aqui uma membrana e tem proteínas que empurram essa membrana pra cá. E tem proteínas que empurram essa membrana pra cá. Então empurra pra cá, empurra pra cá. Fica fortemente ligado. Vai dar uma tonicidade. É o nome tonofibrilas. Proteína escora chama de tonofibrilas. Tá certo? Aqui é meu esqueminha. Com o objetivo, aumentar a aderência, aumentar a adesão. Somente em célula epitelial. Somente em célula animal. Tá? Ó. Então vai encontrar aqui. Aqui é um esqueminha de um livro. Vai encontrar aqui membrana, membrana. Aqui é a proteína aderente. E aqui é a tonofibrilas. Aqui é um esqueminha. É mais complexo do que o meu desenho aqui. O objetivo é simplificar, né, galera? Vamos lá, ó. Agora a fotinha. Fotinha, ó. Micrografia. Aqui vai encontrar, então, proteínas. Então vai encontrar aqui, ó. Membrana, membrana. No meio, uma cola. Que é a queratina. Que são proteínas aderentes. Aqui vai encontrar a tonofibrila. Que vai empurrar pra cá e pra cá. Empurra pra cá a tonofibrila. Então, fica fortemente ligado. Então aqui são as tonofibrilas. Vou botar um detalhe aqui, ó. Ó. Vou de mais longe. Uma amplitude não tão grande. Vai ficar assim. Uma menor amplitude. Eu consigo ver aqui, ó. Então eu vejo aqui, ó. Membrana, membrana. E aqui tá coladinho. Tá vendo aqui, ó. Essa junção aqui. Além de deixar a célula epitelial bem juntinha à outra, ela não deixa passar micro-organismos. Mas isso é importante. É lá no tecido, lá no epitelio intestinal. Se passar algum, se quiser algum micro-organismo passar aí entre as células, não consegue. Que vai encontrar aqui desmossomos. Beleza, gente? Tá legal. Então, entre as ditações, desmossomos, qual o objetivo? É aumentar a aderência, tá? A função é a mesma, a estrutura é diferente, mas a função é a mesma. Vamos lá. Agora vamos pra micro-velocidade. Micro, o que são velocidades? Nosso intestino, nosso tubo digestório, ele é reto ou ele tem curvaturas? Já te respondo. Aqui, ele tem curvaturas. Qual o objetivo, Harry? O objetivo é que o alimento percorra por mais tempo o tubo digestório. Aumentando a chance de digestão e assimilação. Então, o nosso tubo digestório, ele vai ter umas curvas, umas velocidades. Essas velocidades, a gente chama de intestino. Com o objetivo, aumentar o contato com a comida, pra melhor digerir e melhor assimilar. Só que as células compõem essa parede do intestino, esse epitelio intestinal, que parede, o Harry falou que não tem parede. Não, mas não tô falando de célula vegetal agora. Não tô falando de outras células. Tô falando de um envoltório da luz intestinal. Que a gente chama de parede. Tudo bem? Não tô falando de células. Tu entendeu o que eu disse? Beleza. Aqui vai lá. Então, o intestino, ele vai ter as suas velocidades. O tecido epitelial, que o constitui, ele vai ser feito assim, ó. Opa. Aí, o que acontece? Se ele tivesse reto, o alimento iria passar por aqui, 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 aqui. Aqui em cima passaria o alimento. Ele vai ser absorvido. Aqui, 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 aqui. É uma eficiência. Mas eu aumentaria a eficiência se eu pudesse aumentar essa membrana aqui. Então, ficou assim, ó. Aqui, ó. Vai lá. Então, chama de micro velocidades. São pequenas velocidades encontradas na célula. Então, o alimento vai passar por aqui. Então, ele poderia ser, ele vai ser absorvido. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. absorção é muito maior. Beleza, galera? Então, são as microvelocidades. Vai encontrar isso aonde? Em tecido epitelial de grande absorção. Exemplo epitélio intestinal que tem a função de absorção. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui é uma figurinha que representa, então, essas microvelocidades. Cuidado. Muito caro. Olha isso aqui e imagina que seja cílios. Não são? Cílios são diferentes. São microvelocidades. Tudo bem, galera? Beleza. Aqui, então, o meu esquema. Ficou show de bola. Aqui é um desenho de livro que eu peguei. E agora aqui é uma fotinha. Aumentar, então, microvelocidades. Vai aumentar a absorção. Não vai dar absorção. Vai aumentar a absorção porque já absorve. Ela só vai aumentar. Beleza, galera? Tudo bem? Cílios epiteliais de grande absorção. Isso aqui é uma fotinha. Então, aqui vai encontrar microvelocidades. MV de microvelocidade. Está vendo aqui? Pertence a essa célula aqui. Outra fotinha. Então, consegue perceber aqui? São as microvelocidades. E aqui em cima, vendo comigo logo, logo, é o glicocálix. O envoltório sobre a membrana. Tudo bem? Com o objetivo de aumentar a absorção. Vamos lá. Agora, passar para quem? Plasmodésimos. Désimos, já te falei. Lá em desmossomos. Désimos indica junção, união. Plasma, matéria. É a matéria que une. União de matéria. Então, pegar a célula vegetal. Célula vegetal, célula vegetal. Célula vegetal tem parede. Correto, galera? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho dois apartamentos. Dois apartamentos divididos pela parede. Imagina que o vizinho queira passar, queira trocar material com outro vizinho. Tipo, eles são muito amigos. E um passa café para o outro, um passa açúcar para o outro. A parede ajuda ou atrapalha? A parede atrapalha. O que os vizinhos poderiam fazer? Fazer uma janela, fazer uma porta, um buraco. Daí permite melhor a passagem. Faz sentido? Então, imagina. Eu imaginei, então, dois apartamentos e uma parede no meio. Então, essa parede, ela pode ser furada para permitir passagem de uma coisa de um vizinho para o outro vizinho. Entendeu? Assim é o plasmodésimos. É uma ponte citoplasmática em célula vegetal. Detalhe, só tem vegetal, tá? Com o objetivo. Aumentar o transporte. Permitir maior transporte. É isso. Então, vai encontrar célula vegetal e célula vegetal. Aqui vai encontrar uma passagem de uma célula para outra. Então, aqui é a parede. Aqui, ó. Célula 1 e célula 2. Aqui é a parede. Vai ter uma passagem de uma célula para outra. Essa passagem se chama plasmodésimos, que é uma passagem de matéria. É uma ponte citoplasmática, plasmodésimos. Detalhe. Gente, detalhe. Fica ligado aqui, ó. Só tem vegetal. Me acompanha. Vamos lá. Ó. Aqui, então, é um esqueminha. Melhor, aqui é um desenho. E aqui é uma foto. Então, tem a célula. Uma célula aqui, uma célula aqui. E aqui vai encontrar os plasmodésimos, que é uma passagem entre duas células vegetais. Beleza, galera? E se importa, sim, que se tem plasmodésimos, com certeza, é a célula vegetal. Beleza, gente? Vamos lá. E agora, cílio e flagelos. Para que serve cílio e flagelos? Para a locomoção. O que são cílios? São filamentos proteicos curtos. Então, a célula, ela pode ter filamentos proteicos com mobilidade. E eles trabalham juntos, os cílios, com o objetivo de mobilidade. Vai encontrar isso aonde? Em cara uni ou pluri? Vamos ver. E flagelo? Então, o cílio serve para a locomoção. O cílio, bota aqui para ti, o cílio é numeroso, é numeroso e curtinho. E curtinho. Com o objetivo é mobilidade ou da célula ou de substância que passa pela célula. Então, eu botei aqui um exemplo de cílio nesse uniciolar chamado paramécio. Então, cara, o uniciolar possui cílios. Tranquilo? Esse é o organismo chamado paramécio que possui cílios. Aqui é o desenho, aqui é a foto dele. Aqui é um paramécio. Consegue ver aqui os cílios. Claro que é foto, não vê movimento. Em vídeo, sim. Né, galera? Então, os cílios são curtos e são numerosos. Flagelos são longos. São longos. E eles são de pequeno número. Pode ser um, dois, três, quatro flagelos. Botei aqui, ó, um cara que tem um flagelo só que é o tripanossoma. Tripanossoma que causa doença de chagas. Então, ele é flagelado, possui um flagelo. Tá vendo aqui o flagelo? Opa! Então, o flagelo possui também cara em organismo uniciolar. Vou botar a fotinha dele aqui, ó. Fotinha. Aqui é o tripanossoma e aqui é o flagelo. Então, vai encontrar cílio e flagelo aonde, Harry? Cara, uniciolar. E pluri também vai encontrar? Também vai encontrar em pluri celular. Tu vai encontrar aqui, ó. Então, uniciolar vai ter. E pluri? Eu tenho cílios. Se você pensou no pelinho aqui, ó. Não tem nada a ver. O cílio, cara, é um filamento, então, proteico que vai encontrar em células. Tudo bem? Com o objetivo, mobilidade. Então, vai encontrar cílios em mim? Sim. Aonde? Na traqueia. A traqueia empurra aquele muco que eu tenho, que eu tenho, ó. Primeiro, vamos lembrar lá da respiração. Eu vou ter dois filtros importantes. O filtro, aqui, no nariz, e o filtro da traqueia. Aqui vai ter um muco. Esse muco retém sujeira. A gente chama isso em francês de meleque. Inglês, tatu. Assim, ó. Aí eu vou ter o muco na minha traqueia. O muco na minha traqueia, ele vai ter que ser, então, ele retém sujeira, eu vou ter que expelir. Aí os cílios da traqueia fazem assim, ó. Sai, sai. Ah, como é que chama esse muco? Em francês também chama catarro. Ah, raro entendi. Catarro. Assim, ó. Aí o cílio fala sacatarro, 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 sacatarro. O cara libera o catarro. Beleza. Vamos lá aqui, ó. Aí vai encontrar, que são caras pluricelar. Aonde? Na minha traqueia. Beleza, galera? Então, cílios, ó. Nas células respiratórias, tá? Também vai encontrar também na tubuterina. Lá, antiga tropa de falópio, que vai impulsionar o ovo em formação, né? Ou melhor, o embrião em formação. Depois da fecundação, lembra disso? Tá legal. Então vai encontrar cílios aonde, cara? Uni e pluri, porque eu tenho cílios. E flagelo. Opa, eu tenho um carinha chamado de espermatozoide. Que talvez um dia eu faça o Harryzinho. Então esse, mas Harry, o flagelo não tá na célula? Sim, tá na célula de um cara que é pluricelar. Então eu sou um cara pluri que fabrica, então, gameta, que tem flagelo, que é uma célula de um cara que é pluricelar. Opa, então aqui tá os cílios e aqui tá, então, o espermatozoide com a sua caldinha. Beleza, galera? Então vai encontrar cílios e flagelo aonde? Uni e pluricelar. Qual o objetivo? Locomoção. Fechou, gente? Tá legal. Tô falando sobre diferenciações. Tem outras, sim, mas são as principais. Fechou? Tá legal. E daí, ó, eu vou te falar sobre coisas que não estão na apostila, mas é importante. Então a membrana acabou aqui, a parte estrutural e propriedade. Tudo bem. depois é importante falar sobre a parte de transporte pela membrana. Mas vou falar pra ti algo sobre envoltórios celulares em geral. É um adendo importante pra ti. Vai lá. Cai muito? Não, o que mais cai é a membrana. Mas vamos lá, aqui, ó. Envoltórios celulares. Quais são envoltórios? Parejo celular, glicocálise, membrana plasmática. São os três envoltórios. Parejo celular, glicocálise e membrana plasmática. É um adendo importante pra ti. Vamos lá. Parejo celular. Rari, quem vai ter parejo celular? Quem vai ter, ó. São cinco reinos, né? Monera, protista, funge, planteia e animalha. Quem vai ter parede? Quatro. Menos animal. Animal não tem parede. Opa. Então vai ter no Monera, protista, funge e planteia. Ô, Rari, uma perguntinha. Fala. Toda Monera tem parejo celular? Não. A maioria tem. Ô, Rari, todo protista tem parejo celular? Não. Protozoário não tem. Alga tem, mas protozoário não tem. Então, vai encontrar nesses caras. Quer dizer que vai encontrar em todos os caras. Tá claro, galera. Me acompanha, vai lá. Glicocase, vai encontrar onde? Em reino animal. No reino animal. Em membrana plasmática, qualquer célula vai ter, então, membrana plasmática. Qualquer célula. Vamos lá. Ó, então, parejo celular. Depois eu falo sobre glicocase, a gente encerra. Mas fica ligado. Não pisca. Fica aqui, ó. Parejo celular. Parejo celular. Vai encontrar, ó. Aqui é uma célula, esqueminha de uma célula. Em vermelho, é a membrana plasmática. Em preto, parejo celular. Então, MP, membrana plasmática. PC, pôr, cabelo? Não. Parejo celular. A parejo celular é externa à membrana. É como se fosse um muro ao redor da célula. Como se fosse um grande muro. Então, já sabes que o muro serve para quê? Proteção do quintal. Então, o muro serve de proteção. Aqui também é proteção. Tudo bem, galera? Então, onde vai encontrar a parejo celular? Externamente à membrana. Sempre externa à membrana. Tá? Externa à membrana plasmática. Quem vai ter parejo celular? Falei pra ti. Vai ter no monera, protista, funge, planteio, material diferente que o constitui. Mas vamos entrar nas escadas. Ó, animal. Animal não tem parede. Não tem parede. Fica ligado. Que vai, ó. Aqui, ó. Consistência. A parede. A parede é o quê? Dura ou mole? Toca na parede da tua casa. A parede é dura, rígida. Então, a parede é rígida. Função da parede. A parede, ela vai atuar na proteção da célula. Então, também ela ajuda na proteção. Também ajuda no formato celular. Então, atua na proteção e no formato da célula. A parede, ela é filtra? Ela é seletiva? Não. Quem é seletiva? A gente tá falando em substâncias celulares, tá, galera? Quem é seletiva é a membrana. Ela diz, você entra, você não entra. Você sai, você não sai. A parede, ela não tem essa seletividade. Então, a parede, ela é permeável. Não tem essa seletividade. Embora, há momentos que ela seja impermeável. Tá, galera? Então, ela não é seletiva. Ser seletiva, ser semipermeável é a função da membrana. Não na parede. Embora, pega lá em célula vegetal, algumas células possuem substâncias que vão tornar a parede impermeável e a célula morre. Lembra lá do esclerínquima? O esclerínquima, a própria célula do esclerínquima fabrica lignina. Lignina, que é, fabrica lignina. Essa lignina impregnada à membrana torna a célula, desculpa, impregnada à parede, torna a célula, torna a parede impermeável. Hum, honey, você falou, repetiu. Vamos lá, então. Aqui, ó. Então, estou falando para ti que a parede, ela é permeável. Porém, ela pode, às vezes, tornar-se impermeável. Tipo, algumas células vegetais. Exemplo, células do esclerínquima fabricam lignina ao redor. ou melhor, impregnam a parede com lignina. Lign, lig. Com lignina. Lign, lig. Lignina. Lign, lig. Tornando a parede impermeável. Nada entra, nada sai e a célula morre. E a célula morre? Morre. Morre. A célula fabricou, então, lignina. Então, a parede, ela pode ser impermeável. Algumas paredes. Poder se apresentar algumas vezes impermeável. Tudo bem? E daí, morte para a célula. Formado de quê? Para esse celular. Depende o reino. Depende a célula. Geralmente formado por carboidrato. Aliás, para fora da membrana, geralmente é açúcar. Geralmente é carboidrato, tá? Ah, tem uma estrutura chamada de anhã. Está sobre a membrana. Do que ela é formada? Chu de carboidrato que a chance de acertar é bem grande. Porque boa parte que está para fora da membrana é carboidrato. Fechou, gente? Rari é sempre? Não. Eu falei, geralmente não, cabeça. Geralmente, tá certo? Vamos lá aqui, ó. Monera, protetafungi e plantê. Vamos falar sobre isso agora, tá? Então apareceu lá. Monera, protetafungi e plantê. Apareceu lá do reino Monera é feito de quê? Peptido glicana. Peptido e junção de aminoácidos. Glicana e glicídio. Açúcar. Então fica aminoácido mais carboidrato. Glicídio. Então o que é peptido glicana? É uma substância que é a junção de aminoácidos com glicídio. É o nome peptido glicana. Tudo bem, galera? Aminoácido mais glicídio. Então o material que constrói a parede e remonera é exatamente isso. Protista. Protista é muito vasto. Então o material é vasto. Destaque para sílica. A sílica vem do silício que forma areia, que forma cristais. Melhor, que é um cristal, né? Destaque para sílica. É destaque, não é a única coisa. Por isso que eu botei em maiúsculo aqui, tá, galera? Reno funge. O que cai em vestibulares que a galera mais gosta é do reino funge e reino plantê. Mais do reino plantê. Reno funge. Tu vai encontrar que material? Quitina. Quitina é um baita de um carboidrato. Tu vai encontrar onde? No reino funge. Belezinha? Ah, tu vai encontrar no reino plantê ou metáfita. Tu vai encontrar o que aqui? Tu vai encontrar um material chamado de celulose. Mas na verdade, celulose é o principal material, não é o único. É o principal. Quer ver, ó? E vale a pena explicar para ti sobre, para esse lado do reino vegetal, plantê. Tem uma célula A. Essa célula A, ela vai se dividir. Quer ver, ó? Uma célula animal, quando for se dividir, uma célula animal, fica ligado aqui, ó. Fica ligado aqui, ó. Melhor, fica ligado aqui, ó. Uma célula animal, quando for se dividir, ela se divide assim, ó. Rádio faz esse barulho. Faz esse barulho. Só que, porque a membrana é flexível. A parede consegue fazer isso? A parede não consegue, porque a parede, ela é dura. Não consegue. Então, a divisão da célula vegetal é de dentro para fora. Agora, em célula animal, olha aqui, olha aqui, novamente, olha aqui, ó. Fica ligado. Olha aqui, ó. Vai lá. Só para essa caninha que o cara está filmando. Vamos lá aqui, ó. Aí é o seguinte, ó. A membrana aqui, ó, ela vai, então ela vai entrar. Em célula animal, a membrana, ela vai entrar. Está entrando, está entrando, está entrando. Beleza. Agora, em célula vegetal, não. A parede, ela é rígida, não consegue entrar. Aí, a divisão é de dentro para fora. É de dentro para fora, a divisão. Então, aqui, a célula fabrica um material chamado pectina. Ah, eu falei quectina? Desculpa, eu estava aqui ainda. Pectina. Fabrica pectina. Então, aqui fabrica pectina. Raro que pectina é um carboidrato. Então, produz aqui pectina. Chama isso lamela média. Lamela é membrana. Lamela média. Então, eu tinha a célula A, e ela vai se dividir agora em duas células. Em duas células A, igual. Aí, a célula material de que começa a divisão chama pectina, formando uma coisa chamada lamela média. Lamela média. Quem fabrica isso? A própria célula. Quem fabrica? Isso aqui é feito, isso aqui é carboidrato, tá, galera? Pectina. Quem faz é a própria célula. Tudo bem? Tá legal. Aí, não contente com isso, a célula vegetal fabrica outro material. Chamada de hemicelulose, deposita sobre pectina. Hemicelose. Chama de hemicelose, chama de parede primária. Parede primária. Não contente, a célula fabrica um outro material, só um outro material, chamado de celulose, que é o famoso, formando a parede secundária. Tá certo, gente? A parede do reino plantelé é complexa, formada então de pectina, hemicelose e celulose. A mais famosa é a celulose. Detalhe, é tudo carboidrato. Quem fabrica? É a célula. Quem na célula fabrica? Boa pergunta. Complexo de goji. Complexo de gojiência. Eu quero que fabrica esse material. Veram isso mais tarde. Tá, galera? Então aqui, pectina, tá em preto, azul, hemicelose, e roxo celulose. Por isso eu botei as cores aqui, ficou ligado, né? Vamos lá. Glicocálix, para poder encerrar essa aula então. Glicocálix, glicocálix, glico é, glicídeo, cálix é envoltório. Tu vai encontrar a glicocálix aonde? Primeiro, esse exemplo ficou perfeito, né galera? Aqui tem uma célula animal, em vermelho, pode não acreditar, mas quem fez fui eu. Ah, ele ficou perfeito, parece, aquela figurinha aparece, tirada de uma pochila, de um livro assim, aparece uma foto. Pois é, em vermelho é o glicocálix, preso aonde? A membrana plasmática. Vai encontrar isso aonde? Em célula animal. Então é típico de célula animal, típico em célula dos animais, do que é formado, formado de glicídeo. Que glicídeo? Como tá preso a membrana, ou tá preso a lipídio, ou preso a proteína. Então chama glicolipídio, ou também glicoproteína. Tá preso a lipídio, glicolipídio. Tá preso a proteína, glicoproteína. Beleza. Então aqui, eu tenho aqui a membrana plasmática, eu acho essa figura muito bonita, depois eu botei. Vai lá aqui, tem aqui a membrana plasmática, aqui a proteína, proteína, proteína é, lembra, eu falei pra ti agora, proteína intrínseca e extrínseca. Como esse carinha amarelo aqui é o glicocálix, ele tá preso ou a proteína ou a lipídio. A, chama de glicolipídio. A, glicolipídio, porque tá preso a lipídio. B, glicoproteína, porque tá preso a proteína. Como tá preso a membrana, e membrana é feita de lipídio e proteína, então tem glicolipídio e glicoproteína. A área importa muito? Não, vamos lá aqui, só se cair, se cair importa bastante, belezinha? Vamos lá, aqui, aqui, aquela fotinha que eu já tinha mostrado pra ti, em microvelocidade, é a mesma foto, sacasse, mas repara aqui, repara aqui o glicocálise, galera, aqui, olha que imenso, olha que imenso. Então, é algo assim, mas às vezes é bem significativo. Qual o objetivo? Ele vai dar, o objetivo do glicocálise é servir como um sensor, um alarme, ele vai indicar se algo entrar no teu organismo, ele também vai indicar se tem, se uma célula está encostadinha na outra, Harry, não entendi, se eu cortar a minha mão, vai regenerar? Não, não, pera aí, eu não tirei a mão fora, eu só dei um corte na mão, vai regenerar? Vai. As células por mitose vão se dividir, se dividir, se dividir, se dividir, se dividir, aqui, olha comigo, então as células vão se dividir, se dividir, se dividir, se dividir, se dividir, se dividir, quando encostar, o glicocálise fala, ei tio, para de se dividir, é como se fosse flanelinha, fala, tio, para, já se dividiu, já encostou, para, exatamente isso, tá? Então ele vai dar o que? Ele vai dar identidade celular, vai dar reconhecimento, funções, identidade celular, reconhecimento celular, e também atua, e também ele ajuda, na adesão de uma célula, com outra célula, na adesão, são as principais funções, outras funções, não tão específicas, pode ser uma, atua também na proteção, e é um emaranhado de retenção, proteção física e química, e uma malha de retenção, que retém nutrientes, beleza galera, fechou? Valeu, estuda, porque essa parte é bem importante, tá galera? Um grande abraço, valeu!